Fala pessoal, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e hoje eu vim aqui pra jogar, eu não sei, qual que é um jogo aí do Xbox e bora lá, tô aqui a câmera Então pessoal, ó, se vocês comentarem muito no próximo eu vou jogar Secret Neighbor, ou Secret, é isso daí, Hello Neighbor 2, beleza? No próximo jogo aí, eu joguei Hello Neighbor, bora lá, sem mais, tive um pouquinho ruim, me desculpem, então vamo lá Vou jogar Battlefield, eu não sei como é que fala, é 2024, eu acho Battlefield 2024 Olha pessoal, eu não vou falar muito, beleza? Porque vou ficar aqui de boa só pra vocês verem aí, normalzão, então bora Ah meu Deus do céu, peraí pessoal, deixa eu arrumar uma coisa aqui rapidão Foi mal aí? Controle desconectou aqui, mas agora dá, bora lá Vamos lá, deixa eu ver, eu acho que vai ser daqui a conquista Bora lá, vamo ver se alguém entra, pelo menos alguém Entraram, uhul, ou eu que entrei por último, eu não sei Deixa eu arrumar a câmera aqui Ah, eu acho que agora tá pegando a tela inteira, né? Tá, tá pegando, bora lá Bora lá, pessoal Tá, tá pegando, bora lá Uou, hatch shot, fi Cê tá doido, eu tô em diguerra, vou entrar dentro dele Não, troquei de arma, meu Deus Corre Entra dentro do tanque Bora atirar É, eu acho que eu não vou entrar não, porque daqui a pouco vai explodir Pessoal, foi mal aí pelo barulho, é que esses vizinhos não tem respeito Ah, meu Deus do céu, o setor tá sendo tomado, vou lá O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Bugou, bugou, bugou Vou lá no setor B Né, vou lá E no setor A também Que tá sendo tomado o setor A Beleza Aqui o setor A Levanta Uh, bora dominar, bora dominar, bora dominar, bora dominar Vou pegar um carro ali Ah, tá aí tirando, morreu aí Mas eu vou retornar De novo Por que eu vou escolher um veículo? Vou escolher o carro mesmo Ah, tá aí Ah, tá aí Ah, tá aí Ah, tá aí Ah não, mano, ah não Não, 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 na moral não Olha aqui, não Essa gameplay aqui tá uma bosta Olha aqui, mano, morri, mano, tá ligado? Eu tava aqui, quer morrer, mano Eu odeio isso Moreira é muito ruim Muito ruim mesmo É, então pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que eu tenha gostado Se você gostou, deixa o like, se é assim Vídeo ruim demais